Esse informe é, em primeiro lugar, para pedir desculpas àqueles que estão acompanhando os vídeos sobre CS Lewis, do projeto 50 anos sem CS Lewis, que no mês de setembro não houve nenhum vídeo. Eu disse que haveria, quando eu fiz a prévia, para o mês de setembro, falei do mês da leitura mágica e falei que ia haver um vídeo do projeto do Lewis, mas não deu tempo, gente, porque realmente fiquei muito envolvida com as leituras e querendo dar conta de tudo e fazendo rápidas anotações para roteirizar os vídeos e aí realmente eu não consegui fazer um vídeo para o Lewis, para fazer uma coisa boa. Então, eu quero me desculpar com vocês e aí, para tentar compensar, vai haver dois vídeos do projeto 50 anos sem CS Lewis nesse mês de outubro que está começando. E um deles vai ser a proposta de influências do Lewis, escritores que ele admirava e que a gente pode considerar que tem alguma influência na obra dele. Um dos vídeos sobre ele, do projeto, vai ser sobre isso. O outro eu ainda vou ver, mas todos dois saem neste mês de outubro. Vai ter dois para compensar a falta do de setembro. Ainda, eu gostaria de apresentar os candidatos para clássico do vídeo-resenha deste mês, de outubro ainda. Por isso, hoje é dia 2, né? Eu não sei se vai ao ar hoje, mas é dia 2 que eu estou gravando e aí eu vou apresentar e são todos livros assim que eu já li, mas aí são breves, não é coisa que demora muito e eu gostaria que vocês escolhessem, dessem o seu voto aí na caixinha, para até o dia 10, 10 de outubro. Para que depois do dia 10 eu já comece a ler o livro que vocês escolheram, né? O vencedor, para dentro desse mês de outubro postar um vídeo-resenha de clássicos. Também vai ter uma tag que eu inventei e que eu vou postar também, tá? A tag se chama Mapa Mundo e quando eu colocar o vídeo no ar, vocês vão ver do que se trata e eu espero que vocês que têm canal também respondam ou respondam na caixinha de comentários quando eu postar o vídeo da tag. Vamos lá. Os candidatos para vídeo-resenha de clássicos deste mês de outubro, para serem colocados à votação até o dia 10 deste mês, são Esse voluminho de Fábulas Chinesas Arthur Schlitzler, breve romance de sonho Uma novela que já foi até filmada, foi o último filme do Kubrick e foi baseado nessa novela. De olhos bem fechados. Se bem que pelo que eu estive olhando do filme, eles tomaram várias liberdades com a novela, mas tudo bem. E por último, o terceiro candidato é Machado de Assis. Deixa eu mostrar o título aqui direitinho, porque só tem na lombada. O volume de contos histórias sem dar. E tem vários contos bacanas aqui. E aí, vocês escolham ou Fábulas Chinesas ou Breve Romance de Sonho ou Histórias Sem Dar até o dia 10 deste mês. E é isso.